O que é isso? A gente vai pegar minha mãe A gente vai te pegar minha mãe A gente vai pegar minha mãe Bota a loja ali pra frente já Começou já Vai começar a beber cacauça Vai, vai Começa a beber cacauça Eu vou pegar a pizza logo Olha o pessoal ali Ah, você... Ah, eu não quero ir lá. Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Uma confusão Até o fim de eu tolo E tem a noite de setembro E tem a noite de salão Não tem que ir pra você